Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, comigo está tudo bem graças ao meu bom Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro. Vocês gostam de carne de pato? Hoje eu vou estar preparando coxinha de pato com umbigo da bananeira. Fica uma delícia, combinação perfeita. Vou estar mostrando para vocês o meu almoço de hoje e explicando para vocês o passo a passo de como está preparando essa carne de pato com umbigo de bananeira. Vem comigo! Aqui eu já comecei a tirar essas primeiras pétalas aqui, ela é muito fibrosa, tá? Aí ela não serve, ela serve para você estar fazendo xarope ou então estar fazendo tônico capilar. Essa parte aqui, que são a parte da frosinha do umbigo, isso aqui se come também, tá gente? Vocês podem estar fazendo refogado, conserva com ela. Aí eu já vou tirando e colocando na água com vinagre. Aqui, ó, já estou colocando aqui para encher de água. Aí eu vou estar colocando um pouco de vinagre. Aqui nessa parte também. E vamos começar a limpar o umbigo da bananeira ou o coração da bananeira. Eu estou usando esse vinagre de álcool, que eu gosto de usar para estar colocando mais verdura. Então, aqui, como que eu quero aproveitar as frôs, eu vou estar fazendo assim, ó. Abrindo com cuidado aqui, ó, e retirando. Se você quiser usar ela para fazer a milanesa, aí você corta assim, ó, aqui. Tá vendo? Ela sai inteira, ó, que aí sai os cachinhos inteiros. Vocês não tem noção de como isso aqui é bom, é uma delícia. Aí vai fazer assim com toda ela, tá? Já deixa uma água fervendo. Porque tem que ferventar. A primeira fervura por dez minutinhos, joga a água fora. Depois, ferventa de novo por mais dez minutinhos. Aí está prontinho. Para você preparar. O sabor da frosinha é um sabor maravilhoso. Para quem gosta de palmito, é como você estivesse comendo palmito. E as pétalas refogadas têm um sabor semelhante ao repolho roxo. Eu sou apaixonada por essa receita feita com o umbigo da bananeira. Conforme vai chegando assim, ó, na parte mais acima de baixo, fica mais fácil de retirar, ó. Só fazer assim, virar a folha, ó, e fazer isso, ó, puxar. Ó, que facilidade. Aí vou deixar aqui que a gente vai ter que cortar isso aqui tudinho, bem cortadinho. Eu gosto de estar mostrando para vocês entenderem bem direitinho. É normal, mesmo ficando de molho, no vinagre, escurecer um pouco. Use as folhinhas sempre mais novas. Aí vai tirando aqui essa parte aqui. Porque é mais macia. E jogando fora. Quando chegar nessa parte já macia, não precisa retirar as pétalas mais. É só estar cortando. Meus amores, vocês gostam de palmito? Isso daqui, para quem gosta de palmito, é igualzinho o palmito. Não tem diferença. Aqui agora, não precisa retirar mais, porque não dá. Aí você vem com a faca. Aí vai começar, ó, que é molinho. Ó. Corta. Não precisa cortar tão fininho, mas não pode estar cortando muito grosso. Porque contém essa fibra aqui, assim, ó. Isso daqui, ó. Aí com a água, no vinagre sai. E na hora do cozimento, sai tudinho. Coloque imediatamente na água, porque vai ficando escuro. Corte sempre assim, ó. Perto, já acabassei, aperto. E já vai colocando na água. Isso daqui tem certo restaurante. E tem certos eventos que a pessoa serve. Isso daqui é caríssimo, um prato disso daqui, ó. Aproveite sempre só as partes que estão bem molinhas. As folhas. Pega todas elas assim, ó. Enrola. E agora corta bem mais fininho, ó. Depois de tudo cortado, deixou de molho no vinagre, por uns 10 a 15 minutinhos, lave novamente, coloque na panela e coloque para fermentar por uns 10 minutinhos. Retire a primeira água e depois coloque por mais 5 minutinhos e escorra para a gente começar a preparar essa deliciosa receita. Então, meus amores, para começar a fazer essa receita, eu comprei um pacote de colcha de 750 gramas da asinha do pato. Vou estar ferventando por 10 minutinhos, porque eu gosto de temperar quente, que penetra muito mais o sabor. Dá uns furinhos na colcha para penetrar bastante o tempero. Coloque para ferventar o umbigo da bananeira. Enquanto está ferventando, eu vou estar temperando a coxinha de pato. Ferventou por 10 minutinhos com um pouquinho de vinagre, joga a água fora do umbigo da bananeira e depois coloque nova água e deixe ferventar por mais 5 minutinhos. Escorra e reserve. Está aqui prontinho para a gente estar fazendo a receita. Agora eu vou estar temperando a coxinha da asa, que já foi ferventada por 10 minutinhos. Vou jogar essa água fora e está temperando com o meu temperinho caseiro. Quem quiser saber sobre tempero, é só pesquisar. Tempero caseiro com culinária com carmen rosa. Aqui eu vou estar usando duas colheres do meu temperinho caseiro próprio para carnes exóticas, como pato, carneiro e carne de porco. Duas colheres do meu colorau caseiro, que também já é temperado quando tem sal. Esse colorau dá sabor em tudo. É uma maravilha. Aproveite, procure a receita e faça na casa de vocês, que é uma maravilha. A carne de pato combina muito com laranja, então tempere com o suco de meia laranja. Esprema a laranja e depois é só mexer muito bem esse tempero. Gente, eu garanto para vocês, se vocês fizerem direitinho do jeito que eu estou explicando, vocês vão se apaixonar por essa receita, que fica uma delícia. Tem gostinho de quero mais, uma delícia. Meus amores, quero explicar para vocês também, na embalagem vem falando que é só temperar a carne de pato e fritar. Não faça isso, porque a carne de pato é uma carne muito dura, como a carne de galinha e a carne de galo. Tem que cozinhar primeiro para depois fritar, tá? Por isso que eu gosto de estar fermentando. E a carne de pato, para economizar gás, tem que ser feita na panela de pressão. Aqui eu vou dar uma refogada na panela, deixar aqui dourar bastante, criar aquele molhinho e vou terminar o cozimento na panela de pressão. Agora eu coloquei cebola, alho para dourar, com um pouco do meu colorau líquido, que dá um sabor especial. Vocês podem estar colocando azeite ou banha de galinha caipira. Deixe dourar bastante e depois vai colocando água aos poucos. Sempre quando estiver preparando esse tipo de carne, prefira estar pingando água quente, água sempre quente. O cozimento fica bem melhor e mais rápido. Enquanto estiver no fogo, tá sempre mexendo e tá colocando água. Prefira estar colocando água quente. Vai soltando um cheirinho maravilhoso. Eita, cheiro bom! Meus amores, olha que cor linda que já tá. Aí eu passei a água quente, ó, eu vou estar colocando aqui, ó. Cobre ela todinha e agora deixa cozinhar, porque a carne de pato, ela demora mais para cozinhar. Não é igual o frango, tá? Fica uma delícia! Uma delícia! Então, meus amores, depois de refogar ali na panela, eu coloquei na panela de pressão, porque a minha panela de pressão realmente estava ocupada. Vocês podem estar fazendo diretamente na panela de pressão. Refogar e continuar o processo na panela de pressão, tá bom? Aí deixei por mais 10 minutinhos na panela de pressão, cozinhou, coloquei o umbigo da bananeira. Vou deixar por mais 5 minutinhos, colocando cheiro verde e mais um pouquinho de água para ficar com o molhinho. Vocês podem estar colocando azeitona preta ou azeitona verde, também combina muito. Aqui é o meu cheiro verde que eu deixo sempre congelado, assim, desse jeito. Dura até 8 meses, verdinho, assim, desse jeito. Lembrando sempre que eu falo nos vídeos, no frizz potente, tá? Depois de colocar a salsinha, a cebolinha ou o temperinho verde que vocês quiserem, deixe ferver por mais 2 minutinhos e prontinho. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado final, como fica. Vale muito a pena. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Olha que coisa linda! O sabor fica maravilhoso. A carne de pato é uma carne muito saborosa. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês compreenderam, peço por gentileza do fundo do meu coração. Se vocês gostarem realmente, deixe o seu gostei. Compartilhe com amigos e familiares. E eu quero agradecer mais uma vez. Obrigada a todos vocês que estão se inscrevendo e compartilhando meus vídeos. Agora passei para uma vasilha para vocês verem melhor como ficou. Hum, que delícia! Fiz um arrozinho com um talo de salsinha. Que o talo da salsinha tem bastante vitamina e o arroz fica mais vitaminado. Uma saladinha de alface, tomate e cebola. E xerém, que é a canjiquinha, que combina perfeitamente com essa comidinha. Comidinha estilo de roça. Comidinha mineira, uai! Hum, que delícia! Gostaram? Faça na casa de vocês também. Que Deus esteja no lar de cada um de vocês, abençoando rique e abundantemente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, quis, quis, bye bye! Espero muito, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado. Beijo para todos vocês. Obrigada pela atenção, compreensão e carinho de todos.